Secretário Lezão e Mouzinho, município de Timbiras, esse novo decreto 014-2020, vamos começar falando sobre fechamento de comércio. Por que essa nova medida, já que vocês haviam aberto parcialmente o comércio? Essa nova medida foi tomada, foi decidida no nosso comitê de enfrentamento, porque a gente percebe que a curva dos casos está aumentando. Então, isso deu uma preocupação. Além da quantidade de casos confirmados no Maranhão, também a quantidade de óbitos confirmados. Então, se faz necessário, nesse momento, a gente tomar essa decisão. E, além do que, temos a questão das nossas cidades vizinhas aqui. Já temos três casos confirmados aqui na nossa cidade vizinha de Codó e também um óbito por H1N1 no município de Coroatá. E isso, com certeza, para a gente ter mais segurança, a gente tomou essas medidas de fechar o comércio de serviços não essenciais. O comerciante que, porventura, venha a não cumprir esse novo decreto, pode acontecer algo com ele? Tem alguma previsão dentro do próprio decreto? Temos, sim. A questão das notificações. A partir da próxima semana, a gente vai estar de terça-feira ou quarta-feira, nós criamos uma equipe de vigilância epidemiológica para estar nas ruas, para estar não só notificando o comércio, mas orientando as pessoas, orientando os comerciantes como que eles devem se comportar nessa situação dentro das medidas e normas que foram determinadas. Na notificação, se ele for, depois disso, precisar de algum serviço da Prefeitura, aí é que ele vai sentir, seria isso? Com certeza. Ele vai ver que tem uma pendência, quando for precisar dos serviços do município, ele vai perceber que tem uma pendência que é relacionada ao não cumprimento do nosso decreto. Vai ficar aberto o serviço que é essencial quanto ao uso de máscara? Qual é a orientação lá? Medidas contra o coronavírus nesse serviço que vai ficar aberto? Está dentro do nosso decreto também essa questão do uso obrigatório de máscara, no mínimo de máscara, dentro dos estabelecimentos comerciais. Então, e essa responsabilidade, volto aqui a frisar, é do próprio dono do estabelecimento, porque ele é que tem que dar toda a segurança, além da segurança dos funcionários, ele tem que dar a segurança das pessoas que estão ali dentro do seu estabelecimento, garantindo o distanciamento e garantindo que não há aglomeração ali em torno do seu comércio. O timbirense precisa colaborar mais, secretário? Ficando em casa? Assim como todos os brasileiros, os timbirenses também precisam colaborar mais, porque o poder público está fazendo a sua parte, mas a sociedade como um todo tem que contribuir também para que a gente junto possa vencer e passar por essa pandemia sem nenhum óbito e sem nenhum caso confirmado em nosso município. Você acredita que com pessoas na rua isso é impossível? Se as pessoas continuarem transitando normalmente? É, fica impossível a gente fazer controle e garantir que não haja nenhum caso se as pessoas continuarem indo para a rua sem necessidade.